Já temos prefeito eleito em capitais, em uma capital, vamos ver? Em Curitiba, 95% dos votos apurados, o atual prefeito Rafael Greca, do Democratas, tem 59,7% dos votos, Goura, do PDT, é o segundo, com 13,2%, um cenário que também já era mostrado pelas pesquisas eleitorais, mas como o que vale é o oficial, está aí, Rafael Greca reeleito em Curitiba. Vera, Capaz, Senes... Mais um caso em que a experiência está fazendo a diferença.